Fala rapazada, beleza? Quem tá falando com vocês é o Daniel e hoje, galera, eu tô aqui pra trazer o terceiro episódio da série de GTA Sanandos pra vocês. E é isso aí, mano. O telefone já tava tocando aqui. E aí, o telefone vai tocar não? 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 Mas é nóis, rapazada. Pô, muito obrigado aí pela... Pelo apoio de vocês na série de GTA Sanandos, mano. Tá sendo incrível. É... A série tá muito da hora mesmo, mano. E... É isso aí, mano. Aí, opa. E aí, C.J., é sweet. E aí, o que é? Se você não respeita seu corpo, ninguém vai respeitar você. Você é muito forte, C.J. Você tem que pegar alguma coisa. Se eu quiser nagging, eu vou comprar a clockwork white. Eu estou olhando para você, homie. É tudo show e respeito, sabe? É, eu acho. Esse é o gym eu vou para um pouco de bloco de agro. Vá ver se você for a gangsta physique. Eu vou scopar isso. Later, mano. Beleza, então. A gente tem que... Malhar, né? Beleza. Era isso? Era, show. Bom, antes de malhar, então, vamos fazer a missão aqui. Eu não sei se eu vou fazer, tipo, malhar em vídeo, tá ligado? Porque eu acho que deve ser um bagulho meio chato, então... Eu vou pegar e vou... Opa. Eu vou pegar e vou malhar em... Vou malhar em off, tá? Talvez. E vamos lá, rapazada. Então, como eu estava falando, obrigado pelo feedback de vocês na série. Está muito incrível mesmo. O feedback do segundo vídeo foi um pouquinho mais baixo que o primeiro, mas mesmo assim está bem da hora. Então, olha vocês, mano. Espero poder contar com o feedback de vocês em toda essa série de GTA San Andreas. Podem, mano, ficar preparados aí que vai ter, tipo, entre 40 e 50 episódios, porque o jogo é longo. Nunca seria antes, como eu falei para vocês. E é isso aí. Vamos lá, então. Para fazer a missão, deve ter cutscene, então. Vamos nessa. E aí, o que você vai fazer se os ballos roll through? Throw shoes at them? Diga, o que aconteceu com Emmett? Emmett? F***, gangsters, esses dias tem MACs, AKs e todo tipo de coisa. Emmett, na outra parte, não tem c***. E, até que nós teremos esse plug, nós temos que lidar com o cat que sempre foi lá para nós. Emmett, Seville Boulevard, famílias. Nós não estamos muito perto esses dias, mas, em qualquer lugar, eu vou levar você para ver ele. Ficamos nos cairos. Vamos lá, mano. Ninguém, se desculpe ele. Ficamos em uma vez. Beleza. Mans, 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 eu ia falar mans, né? Mans, para você ter uma ideia, mano. Cara, está muito quente, cara. Mas, está muito quente, mano. A minha jornada aqui atrás, no último vídeo, eu gravei com ela aberta, né? Para dar uma refrescada. Só que, cara, hoje eu falei, vou abrir a janela e tal, vou gravar, né? Para não esquentar tanto. Puta porra. Para não esquentar tanto. Ah, está tendo gelo. Nossa, mano, eu nem me liguei que estava dando diálogo, galera. Quando eu cortou os diálogos, assim, foi mal. Nem me liguei, mano. É, ontem eu deixei a janela aberta, mano. E hoje tinha um grilo desgraçado fazendo barulho lá fora, mano. Então, eu não sabia se ia pegar no vídeo, então eu fechei, né? Vamos embora. Porra. E aí, Pops, e aí, o que aconteceu? E aí, você não é Beveli Johnson, cara? Isso, certo. Bra, você disse, você não está morto? Não, Emmet, o outro, cara. Eu me desculpe, Beveli. É por isso que estamos aqui, senhor. Nós queremos encontrar as pessoas que fizeram isso. Bem... Você veio ao certo lugar? Tente qualquer coisa que você goste, boy. Mano, olhe essa velha coisa. Deixa eu ver só abaixar a sense do mouse, como é que fica. Oh, Beverly, eu sou tão orgulhoso de você, boy! Beleza. Cadê? Mais três? Show! O cara é um maluco, ele senta o dedo, né? Puta... O cara, tipo, ele dá três tiros e ele acerta só o terceiro. Beleza. Agora. Como é que faz pra fazer isso? Ah, manjei. Ué, não vai atirar não? Por que você está fazendo-me tão orgulhoso de você? Cara, o cara dá uma roncada ali. A mira manual? A mira manual é tipo... É assim? Ah, sim. Mano, você é um killer, bebê. Ficou-se. Mas lembre-se de algo. A verdadeira força vem de dentro, meu irmão. Escute o cara. É, eu acho que a liberdade não te abençoe. Ei, olha, vamos dividir. Ei, eu te vejo real, Emmett. Eu estou 100% atrás de você, garoto. Mas lembre-se disso. Você não conseguiu eles de mim. E lembre-se disso. Emmett é o lugar para armas. Eu sempre tenho mercados de alta qualidade. E eu estou orgulhoso em servir a comunidade por mais de 30 anos. E aí, cara. E aí, cara. Beleza. Eu vi uma cana de cana nesse estrape no museu. Onde vamos? Mano, eu estou realmente cansado, cara. Me deixe na minha cria, bebê. Hmm. Espera, você tem que ter diálogo? Primeiro que eu corto o tipo, eles começam com... Não, cara. Ela parece muito fechada. As pessoas precisam abrir seus olhos e seus corpos, CJ. O que você está falando? Eu estou falando das escolhas que todos os homens enfrentam, irmão. Algumas vezes parecem real. Mas outras vezes, não há qualquer escolha. Pelo menos você ainda está falando maluco. Você não mudou um pouco. Quem, eu? Não, nunca. Caralho! Olha o piloto, mano. Eu vejo seu rap. Deixe-me fumar. Falta. Eu pensei que você estava representando. O que? Correta-me se eu estou errado. Mas eu pensei que você estava jogando com a Grove Street novamente. Eu já te disse que eu estou. Bem, eu ainda não vejo suas cores. Você tem que voar a flaga, cara. Ninguém vai respeitar você se você não representar sua cria. Tudo bem, cara. Meu mal. Eu ainda não tenho um pedaço ainda. Tem um bico ao redor do gym em Gatton. Vem comprar um verde. E aí, mano? Será que é agora? Porque assim... Eu vou falar a real para vocês. Eu já joguei muito GTA, né? Eu falei no vídeo... Um dos vídeos aí. Eu joguei muito GTA, cara. Só que eu joguei, tipo, Samp, MTA e tal. E o modo assim normal só entrava para meter bala e usar x, tá ligado? Só que a história mesmo que eu lembro que eu cheguei foi só até aquela parte de empilhar os bagulhos, tá ligado? Depois disso eu nunca passei, velho. Tipo, eu já vi gente jogando e tal, mas eu nunca cheguei a passar, tá ligado? Vamos ver. Opa! Beleza. As cores da Grove é verde, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Será que vai ter só os da Grove ou a gente vai ter que adivinhar qual é? Torço. Mieee! Pode que não diz Grove, tá ligado? Então... Será que é isso aqui? Aí, ó. Casaco verde. Vou por esse mesmo. Vamos ver. Puta, essa música vai me dar direito a Toral, mano, meu amigo. Pernas. Esse aqui é o que? É camuflada? Daora. Daora. Vou deixar. Daora. Por cima da direita a Toral eu vou ficar tiltadíssimo, mano. Isso aqui não é energético, tá? A galera pensa que é energético, mas não. É só o litro do energético, tem água, mano. Não. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui ficou uma merda, mano. Ficou uma merda! Eu vou olhar mais um só. Um ou dois, só pra ver como é que é esse... Eu vou deixar o normal mesmo, vou deixar o preto. Acho que tá da hora o preto. Beleza. Vamos lá. Vou voltar aqui. Corrente. Eu não vou pôr corrente, relógio. O que é o preto? Meu amigo! Meu amigo! Vai ser esse mesmo, mano. Eu não curto muito isso aqui, mas como é GTA, né, mano? A gente tem que se encaixar nas gangue, velho. Beleza. Esse cara assim mesmo. Opa! Vambora! Era isso? Fiz uma concorrida, né? Beleza. Galera, geralmente, tá? Quando der essa musiquinha e tal, eu não vou falar. Porque é nostalgia, né? Então, eu não vou falar. Vou deixar quieto. Opa! Hello, man! E qual foi, cuzão? Ah, tá. Acho que eu queria vir pra fala. Execução. Meu amigo. Que vem? Eu falo. Ei, homi, o que é? Ei, o que você está dizendo sobre mim, cara? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que o Escox fez você vir you vir como um idiota, cara. Man, você sempre está caindo de carro e coisa. E por algum motivo você está de volta. Tudo isso é que CJ vir vir aqui e CJ vir vir aqui. Bula. Man, você apenas toma isso. Não exigiste, cara. Mas você não pode descer por merda. Obrigado, cara. Não, não, não. Diga o que você realmente quer dizer. Você é um bom governo, homem. Você tem que jogar shotguns, mostrar pro CJ o que está pegando. E você sabe alguma coisa? Você tá certo. Caso, CJ. Você pode descer, homem. Ele está fracasando. Onde estamos indo, homie? Roland Heights, o país do Barla. Nos faça um pouco de drive-by, hein? Você sabe algo, por exemplo? Você é um chauffeur para esse pequeno carro. Vamos lá. Obrigado, G. Só não se secar como nada. Pelo que eu vi, a gente vai dar um rolê. Foi o que eu entendi. E como eu falei, galera, se ficar muito chato, assim... Tipo, opa, calma aí. Se ficar muito chato, sabe, eu dirigindo, assim, eu pego e corto para ir direto para... Para a parte da missão, tá? Porque senão fica muito chato, essas partes de rolê é bem chatinha mesmo. Mas como a gente já está chegando, não vai ser necessário cortar. Hum, eu já lembro dessa missão. Sim! A bola é a terra. Você está pronto? Sim, com certeza. Eu estou pronto. Carl, concentre-se no drive-by e nós vamos cuidar do tiro. Escute o cara, cara. E tenta não nos pôr em um árvore ou algo. Sim, se o carro parar, nós estamos mortos. Vamos rodar! Não, o carro, mas eu acho que tem que ter esse carro aqui. O Sonic, eu ia para olhar para a esquerda e direita. Oh, cara. Entendi. Ah, o carro do carro, né? Sai carro. Me dá as munições, me dá as munições. Beleza. Só tira o trio, mano. Vamos limpar essa porra aqui, velho. Quero meu território de volta, caralho. Desce bola nessa porra. Easy peasy. Pegar as munições e dar licença. Licença, licença. Agora para onde? Cadê? 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 Aqui. Oxe, parecia que isso aqui estava em movimento, mano. E aí, motherfuckers! Ué, está dizendo... Calma aí, meu amigo. Deixa eu saquear os caras aqui, velho. Deu de grana, né, Vi? Vambora. Ah, estão aqui do lado também. Ah, vou logo por aqui. Foda-se. E aí, seus cuzões? Bata o cara, mano. Esmaque você aí, é foda-se. Eita porra, deu... Deu estrela. Agora fodeu. Agora é o quê? Fugir da polícia só? Hum... Será que mudar a pintura faz diminuir as estrelas? Ah, e você está na Disney, né, mano? Sai por... Puta que pariu. Meeeeeu, amiii... Vambora, 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 vambora! Vambora, 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 porra! Vambora, 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 porra! Agora é só chegar lá, né? Meeeeeeer! Caralho, mano, eu não lembro mesmo desses caras usam tanto drift assim, velho! Ah, sempre tem que ficar na bicicleta, né velho? Sai, porra! Sai da minha co... Opa! Pô, a polícia também é motora, mano! Cadê é aqui? Beleza! Eu vou lutar, se você não... Meu amigo! Opa, e aí, chefia? Tudo na paz? Opa! Leva os seus amigos de volta para o seu bairro, beleza. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Mano, eu estou chocado que você não conseguiu nos mortos, CJ. Deixa eu ver se eu for. O que é isso? Ei, Carl, ignora essa puta, você foi bem hoje. Beleza! Eita porra! É aqui do lado, né? Se eu não me engano, é aqui do lado, mano. Belezinha, estamos chegando já, não precisa nem cortar. É que geralmente, como eu falei, né? Quando for muito longe o caminho, eu vou cortar, mano. Mas como as coisas estão sendo... Tipo, as missões estão sendo tudo aqui do lado, mano. Então, tipo, não é necessário, tá ligado? Você está com a grova e a bola é o norte. Então, assista-se por agora, CJ. Sim, sim, com certeza. Você sabe isso. Eu vejo vocês depois. Aqui, pegue isso. Vem comprar um pouco de cerveja. Eita porra! Bom, como eu estava falando para vocês, galera. Eu vou fazer, tipo, academia... Opa, agora tem duas missões, cara. Qual que eu vou? Você tem que fazer as duas? Aí, não sei, mano. Enfim, acho que eu vou ter que fazer as duas de qualquer jeito. Enfim, eu vou nessa aqui, mas antes... Enfim, galera. Eu vou fazer a academia em off, tá? Ou vocês querem que eu faça em vídeo. Justiça aí, mano. Vocês querem que eu faça a academia do CJ em vídeo ou em off? Porque eu não sei como é que eu faço a academia. Deve ser meio chato, tá ligado? Então, acho que eu vou fazer em off mesmo, beleza? Só a parte da academia mesmo. Sweet! Smoke! Shit! Onde os homens estão? Estão curtindo a história, mano, do jogo. Damn! Fuck! Outro telefone. Eu não tenho tempo de chit-chat. Estou vendo a família da Seville. Estou trabalhando na rua e os garotos não gostam. Estou ligado na Seville e precisamos sair daqui. Pronto! Oh, com certeza, mano. Estou ligado aí. Descubra a minha imagem e faça o calor. Eu vou te dar fuga agora, namorão. Ué. Ah, tá o voo. O CJ ficou ali assim. Eu falei, caralho. Chega onde o Sweet está. Antes que os acabem com ele. Ah, que beleza. E agora? E carro agora, mano? Isso aqui está na minha gangue, hein? É nóis. Tudo um carro, mano. Como é que eu vou chegar lá, velho? Meu Deus, mano. Sweet. Olha a vida do Sweet lá. Vou pegar isso aqui, mano. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Vai, 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 vai. Já desliga o rádio, já. Meu amigo. Até chegar lá. É muito longe? Eu não sei, mano. Não quero abrir o mapa, velho. Será que é muito longe, mano? Eu acho que na real não, né? Porque como as missões aqui no começo estão sendo tudo perto... É, aqui do ladinho já. Tá tranquilo. eu tenho que fazer o que é só... meu deus, mano eu só tenho que pegar... caralho, eu tenho que matar esses caras, velho? ah, me dá licença, mano foi, caralho, eu quase morri, mano como eu falei pra vocês, a minha mira tá ruim, mano a minha sentença do mouse tá zo... meu deus, mano calma aí, calma aí, calma aí caralho meu deus, o que eu faço, mano? porra, se eu der fail na missão, velho calma aí, calma aí, calma aí, meu amigo fodeu, velho fodeu, mano eu não sei se isso aqui vai pegar de longe, cara foi, meu deus, mano caralho ai nossa, mano, vou construir uma nascota, velho meu deus, meu deus, meu deus, velho pega um carro quatro portas, tem que ser quatro portas ainda, mano o cara é exigente, mano minha vida está na merda, cara meu deus, velho o que é que é essa porra desse carro? caralho beleza pô, começou a chover, show de bola desligou qual foi, mano? desligar o rádio? ae show cutscene iiii iiii pode parar sua vizinhança, meiii a porra, quem foi esse, mano? foi o foi o é o switch que está no carro, eu não sei mas que cê tá louco olha que olha a audácia do filho da puta, velho que porra é essa, mano? que porra é essa, mano? o que cê cara quer, velho? mano, que que cê... puta que pariu, velho o que cê cara quer? sai da frente, porra o 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 E agora, a gente faz a missão do Ryder ou essa missão aqui, mano? Vou ter que... Tipo, eu não sei, mano, quais são as... Acho que eu vou ter que fazer todas, vamos nessa aqui de novo, vai. Eu tô cansado de você não me ouvindo, garoto. Eu tô cansado de você, eu tô com a sua mãe, eu posso ver quem eu quero ver. Você disse, Ryder, você está dizendo em algum cello, m******a. Oh, o que? A no-good, narrow-minded, hypocrite gang-banger telling me what is right and what is wrong? Deixa eu pensar, sweet, cis-less, killin' right, but a boyfriend from the south side wrong? Algumas coisas não é só para acontecer, eu quero dizer, o que vocês têm filhos? Leroy Hernandez, não parece bem, garoto. O nome não é Hernandez. Bem, Leroy Lopez, sim. Ou Lopes, também, você racista, f***, não é como mamãe nos criou. Eu não sou racista, eu só sei como você se sente sobre você. E olha você, você é só como um hooker. Oh, e eu acho que você também sabe o que um hooker pareceu, hein? Você diz que é uma coisa ruim. Calma aí, Carl. Eu só estou tentando proteger você. Por quê? Para que eu possa casar com um dos seus amigos? Eu não acho que isso. Não diga uma palavra, Carl. Apenas siga sua irmã antes de ver outro símbolo morto. Então você sabe exatamente o que é o meu problema. Ela está encontrando ele em algum clube de carro de carro. Vai para a garagem. Vamos para a garagem. Beleza. Cara, olha a minha vida, mano. Eu estou muito, muito na merda. Meu Deus. Aí não, né, mano. Cara, minha vida está muito ruim. Eu falei que, tipo... Como eu não conheço o mapa, tipo, de cor, assim... Eu não sei... Aonde é que tem os life, tá ligado? Então, mano... Se eu tiver um tiroteio, eu estou morto, mano. Eu preciso achar um coração urgente, cara. É bom, é aqui do lado. Meu Deus, mano. Será que tem algum coração por aqui e tal, mano? Caralho, calma aí, velho. Será que tem algum... Acho que não tem coração nenhum. Eu tô fudido. Vai ter que ser assim, mano. Se tiver tiroteio, eu vou ter que ser uma bosta mesmo, velho. Não tem jeito. Vamos ver. Ah, Carol Ride. Aí. Então você deve ser o Sweet's Bro, hein? He phoned a head, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back. So here, this should do the trick. Custom Springs should see you hopping all the way home. Try her out. Very popular with the SA. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. I'm fucking, let me do crime. We're on my top, baby. Uma coisa, galera, é que o meu teclado... O meu teclado, ele é um... Ele é um profissional de FPS, então ele não tem os números do lado. E tem uma missão que tem que, tipo, saltar, tá ligado? Saltar, dançar com o carro, e os botões são os botões do lado, mano. Então, tipo, o que que eu vou fazer, tá ligado? Não tem os botões do lado, mano. Que porra vou fazer, velho? Talvez na hora eu pegue o meu teu teclado só pra fazer a missão mesmo, saca? Essa é a melhor. Essa é a melhor. Eu vou deixar da hora, mano. Ó, dessa música, né? Ah, eu não tenho dinheiro. Bom, vou deixar assim mesmo. Por aqui, como a gente não tem muito dinheiro ainda, então vou deixar assim. Você pode voltar para a garagem e tal. Tem uma coisa que muita gente não sabe, mano. Que no GTA, né, tipo, tem várias garagens pra customizar os carros e tudo mais. Mas essa garagem aí, que foi a garagem que o jogo apresenta pra gente, ela é uma garagem só de lowriders, tá? Só esses tipos de carros aqui, então... Foi uma coisa que eu descobri recentemente. Para ativar os hidráulicos do carro na posição. Pera aí, e como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Tá ligado? Então, assim... Eu não sei como diabos eu vou controlar os bagulhos do carro, mano. Tá ligado? Porque eu não tenho... O meu teclado não tem número, mano. Deixa eu desativar aqui a rádio de novo pela milésima vez. Ah, mano, aí você tá na Disney, né, velho? Acabei de pegar o carro, mano. Porra. E beleza, tamo quase chegando. Aqui do ladinho, galera. Ah, não me diz que essa porra é agora, mano. Meu amigo. Pera aí, guys. Vou pegar meu outro teclado, mano. Beleza, galera. Peguei meu outro teclado. Tá aqui. Vai ter que ser com esse, mano. Esse meu teclado aqui, ó. Para quem não sabe, essa missão tem que ter os numéricos aqui do lado do teclado, tá? Esse teclado aqui, ele tá uma merda. Eu troquei. Por isso que eu comprei um teclado novo. Esse teclado aqui tá um lixo. Só que esses numéricos aqui funcionam de boa, tá? Então, vou ter que usar esse teclado aqui mesmo para fazer a missão. Deixa eu só arrumar aqui o teclado rapidinho. E é isso aí, mano. Vamos lá. Pelo menos... Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Eu tô com dois teclados no PC, mano. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui certinho. Vou segurar ele na mão assim mesmo, mano. Vai ter que ser assim, filho. Não tem jeito, não. Sei lá, mano. Eu coloquei espaço. Nem sei quanto é que eu apostei. Só for um, mano. Tem que fazer aí. Espero não errar na moral, mano. Porque essa missão é chata, cara. É muito chata, mano. Ih, já perdi um já. Nem vi, mano. Mas o bagulho tá aparecendo do nada, velho. Que porra. E aí, já perdi um já. Vamos lá. Ganhei, ganhei. Beleza, de primeira. Meu amigo. Deixa eu até tirar outro teclado aqui já. Beleza. Esse teclado aqui eu não uso, mano. Ele tá ruinsão. Eu vou fazer ele pra essa missão mesmo, velho. Enquanto tem Gatsini... Então, desde que, meu irmão já foi um pouco de risco? Desde que me disse que me mantém um olho na você. Aperte de que qualquer que você tem não se tornou em nenhum problema. Que onda? Ficou feliz, homens. Você só se abriu aquele queira. Come aqui, baby. Ai, get your dirty hands off my sister. O que está acontecendo com você? Homens, você está actindo como ela é sua mulher, hein? Ela está com a mim, cabrón. Então, se desculpe. Eu tratava bem. Olha, bebê, não comecei de nada, não faça pior, ok? Quem é esse pendejo? O que? Esse pendejo é meu irmão! Próximo, Holmes, ele não é de nada, ele é legal. Bem, eu digo que ele não é legal, Holmes. Eu digo que ele acha que ele é gangsta, mano, e eu não gosto disso. Então, você sabe o que você pode fazer para mim, mano? Você pode pôr-se, pendejo, e então talvez nós estamos legal. Não, você pôr-se, eu estou falando com minha sessão. José, vamos, Holmes. Eu posso lidar com isso, isso é importante para mim. Órale, pendejo. ... 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 E é nóis, rapaziada, até o próximo aí Valeu a todos, falou e fui!